... e projetos da Terra, no âmbito do AFC, iremos reclamar os poemas que realizámos nas aulas de português, criámos nós próprios e da nossa autoria, e espero que vocês gostem, eu serei a primeira, e de seguida virão mais sete alunos do Nono AM e Nono BM, espero que gostem. A alimentação é essencial, então toma atenção. Tudo começa com uma grande hidratação, deixa o açúcar para trás e vem ver com a reciclagem. Aterraba, alface, tomate e couve, vou comer para melhor poder ver, muita água vou beber para poder melhor viver, leguminosas vou ingerir para no futuro poder rir, lípidas vou deixar para lá porque quero viver o amanhã, leite e sinas não exagerar para não engordar, tudo tenho de colir para os ventos de molir. A alface é pesquinha, come-se de salada, muito querida, o abacate é um fruto, o abacate é uma caixa alugosa, ela pode ser feia, mas é muito saborosa, o anandado é saboroso, também é chamado abacaxi, ele pode ser estranho, mas gosta de tigre, o limão é amarelo, o limão é azedo, dá para limonada e para tempero. Muito bem! A alface é pesquinha, come-se de salada, a alface é uma mala alimentação, a face devemos comer, para beneficiar a nossa beleza, é peito desde as ações que nós vamos ver a alma. Pois a alface é uma mala alimentação, pois temos gente a treinar o poder mais, a boa alimentação é a base para ter um bom coração, alimentos frescos, terra e frango, pois vibramos para o nosso lantar, legumes verdes, sempre de uma boa alimentação, bons bons legumes, bom coração. Com a alimentação, o que está sendo operacional, vai ter pior direito e pior na unha de açúcar. Com a balada da água, essa bebida de água, vai ser o adulto, fizer o exercício, o que está com isso? No caso, não se faz com isso. É verdade que todos os acertos não são as minhas dexão, ou as minhas dexão de açúcar, ou as minhas dexão de açúcar, ou a bóia, ou as arras. Os doces têm excesso, preferem alimentos frescos, que é um sucesso. Beber água, entrar-te ao corpo e à mente. Com uma dieta equilibrada, tu vais em frente. Cuida do teu corpo, cuida da tua saúde. Com uma alimentação saudável, tudo é atitude. Lembre-te do amigo, o que tu comes é importante. Vive bem, vive saudável, na vida desafiante. São nós que trazemos a nossa vida futura. São nós que trazemos a nossa vida segura. Uma fruta por lente faz mal a querer. Só traz alegria e faz muito bem. Uma boa perfeição traz muita boteiga. Muita paixão que é o que é a sua vida. Toda a gente se usa e se equilibrarem. Estarem com o mundo ou uma outra coisa. Os bons lugares sabem muito bem. Aperte o povo nem tudo é ninguém. Desde hoje por dia não se bebe mais água. Porque tem muitos conservantes. Tem muitos conservantes que estão em matéria. Neste poema falei da alimentação. Isto tem um esquema para todos terem uma noção.